Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma rotina aqui do meu cabelinho É quase uns 24 horas cuidando do cabelo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu cuido do meu cabelo desde durante o dia até a noite Como é que eu faço pra finalizar ele pra dormir, que vocês vão adorar a diquinha que eu tenho pra vocês Então, agora, ele tá super sujo, super horrível E eu vou fazer ele, eu vou fazer um cuidado aqui com ele com óleo de coco Porém, somente nas pontas, tá gente? Eu não vou passar na raiz Eu vou passar ele somente nas pontas Então, antes de passar shampoo, antes de qualquer coisa, eu vou ficar meia horinha com óleo de coco nas pontas do cabelo Então, simbora Então, antes de passar o cabelo, eu vou passar no cabelo Então, antes de passar o cabelo, eu vou passar no cabelo E aí, eu vou passar no cabelo E decidi cuidar do meu cabelo, assim ó, de supetal Mas, seria legal também você fazer isso antes de dormir, entendeu? Antes de dormir, você passa o óleo de coco nas pontas e dorme lindamente E no outro dia de manhã, você já lava o cabelo com shampoo e cuida Mas, como eu sou louca, resolvi fazer assim no nada Meia horinha e eu vou lavar o cabelo Imagina que quando vocês forem tirar, uma coisa pra vocês tirarem o óleo de coco É antes de qualquer coisa, de esfregar o cabelo, ou colocar ele assim, enfim É vocês passarem bastante shampoo no comprimento E depois você vai pro corpo cabelo E depois eu vou passar no cabelo Pronto, agora Sem balançar Eu tiro o excesso da água Eu tiro o excesso de água E vamos hidratar Gente, ó, eu cheguei no bar da água Mas, tá muito frio aqui E eu tô gravando com vocês com a janela aberta Com o box aberto Pra não Abafar Então me perdoem Mas Eu tô com frio Então eu passo, gente O creme que vocês viram aí que eu passei Pra escala também E espero que os minutinhos E desembarassam aqui dentro também Obrigada, irmã Outra dica essencial Não amarre o cabelo Do alto, tá? Deixem ele enroladinho assim Porque Se você amarrar do lado O que tá no comprimento Deve pra sua raiz E faz com que ele fique o outro No matter what we greet We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come When you put my heat Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide It's where my demons hide Prontinho, Mouris Ó Tá aqui Dobradinho Na toalha E eu gosto de tirar O excesso De água Vocês viram aí O produtinho Que eu vou passar? O produtinho Que eu vou passar agora Ele é da seda Ele é Reutilizador De caixos Porém, gente Eu estou usando E tá dando super certo No meu cabelo Tô amando Então, ó Eu passo assim Somente nas pontas também Ele é antifriz Então Vai te ajudar aí E eu passo bem de relance Na raiz assim Eu venho com a escova Ó Tá vendo que ele já desliza? O meu cabelo Ele não fica Super embolado Super É Como é que fala? É embaraçado, né? Ele fica super de boa Assim Gente, acabei de secar ele Só com o secador E olha o brilho Olha Tá muito macio Tá uma delícia Vocês veem Ó E agora Panças e chafinha Tchau 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 Música Chegou a hora de dormir, de tirar toda a make E eu vou ensinar pra vocês um jeito que eu arrumo meu cabelo pra dormir Gente, desculpa a cara, eu tô morrendo de dor de cabeça Arruma o cabelo pra dormir, olha esse brilho, gente Olha esse brilho do tratamento de hoje, com shampoo, com o pré-poo, né? Com óleo de coco E olha que lindo que ele tá Então, eu penteio ele direitinho Como vocês estão vendo E eu uso uma meia calça velha Essas toquinhas assim, ó, de meia calça velha, sabe? E a gente faz, ó E eu uso isso aqui pra dormir Isso aqui não faz o cabelo ter frizz Não faz o cabelo ficar amassado Voltar, sair toda chapinha, tá? Então vamos lá como é que faz Eu jogo o cabelo todo pra frente Como vocês estão vendo Aqui atrás Eu penteio e divido ao meio E vou jogando pra frente Desse jeito Seguro aqui No topo da cabeça E, ó Aí esse cabelo saiu Volto pra lá Não Não Não, como é que fala? Se o cabelo vem pra cima da mão Que fica aqui É... Vocês não Não tem problema, tá? Pode pentear dessa forma, ó Fez isso aqui O cabelo tá nessa posição Pega a toquinha Vou ficar linda agora, né? E coloca a toquinha Nisso aqui, gente É onde as pessoas erram E o cabelo embola Não roda a toca Você vai rodar o seu cabelo, ó Com a sua mão passando, ó Sabe o que eu tô lembrando? Da minha mãe me explicando isso Quando eu era mais nova Que eu não sabia fazer a toca Ela que me ensinou E aí Você pega aqui o cabelo Aqui atrás Levanta a toca E ele encontra aqui Não rodem a toca Em momento Nenhum Meu Deus do céu Jesus amado Não rodem a toca Em momento nenhum Senão ela vai Embolar Bem aqui O cabelo tá aqui Guardadinho Suavinho Hora de dormir Eu recomendo essas toquinhas Porque elas não saem Enquanto você dorme, tá? Ela fica bem presinha Então é isso E aí E aí E aí Tchau